Então, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte. Dentro do direito, dentro do direito, eu preciso compreender três coisas básicas. Primeiro, o direito ou ele obriga ou ele proíbe ou ele permite. O direito, que são as ferramentas que existem dentro de um Estado para que se faça reinar a justiça, a harmonia, a pacificação social, ele se revela a nós, cidadãos ou seres humanos que, estando dentro de determinado território, de determinado Estado, ele faz o direito, ele se revela para nós através, principalmente, das leis, em sentido amplo. Leis, pode ser um regulamento, pode ser uma norma técnica. Norma técnica, por exemplo, a ABNT. Quando a gente tem que fazer a nossa tese, nós temos que escrever conforme a norma técnica da ABNT. Ou o regulamento, que é um decreto que regulamenta uma lei e a lei que pode ser a lei que está expressa na lei maior, que é a Constituição, numa lei complementar, que é uma lei entre a norma, a lei da Constituição, e a lei regular, a lei ordinária, a lei complementar é aquela que complementa o que está na Constituição e a lei ordinária sobre outros assuntos. É claro que a nossa Constituição é muito extensa, então, tudo que a gente fale vai acabar resvalando no campo do direito constitucional. Mas, além das leis em sentido amplo, nós também temos a jurisprudência, a jurisprudência que não cria lei, mas ela adequa a compreensão da lei à realidade social. E ao lado, ao lado da jurisprudência, jurisprudência não é um julgado, jurisprudência é uma coleção, um montão de julgados, um montão de sentenças, acórdons que vão no mesmo sentido da aplicação de uma determinada lei. Então, as leis, a jurisprudência e também a doutrina, que hoje é muito pouco falada, mas a doutrina é os estudiosos do direito produzem teses que às vezes modificam a compreensão de uma lei e a amplitude da aplicação da lei. Portanto, meus queridos, o direito entre nós, aqui nesse mundo, ele se manifesta através das leis, da jurisprudência e da doutrina, que são os juristas, os estudiosos do direito, pensando da mesma forma que os juízes, a melhor forma de aplicação da lei. Veja que a lei é a principal forma. A lei é a principal forma da expressão do direito. Diferentemente da doutrina e da jurisprudência, só o direito obriga, só o direito proíbe. A lei, a jurisprudência, que é esse conjunto, essa coleção de julgados que vão no mesmo sentido de entendimento da aplicação da lei. E a doutrina, que são as teses dos estudiosos da lei, da jurisprudência e das outras doutrinas, eles podem permitir a nós uma determinada conduta conforme a lei. Mas é sempre em volta da lei. Portanto, o direito, queridos, ele tem uma tríplice função. obrigar o cidadão a uma conduta determinada, proibir esse cidadão de uma conduta determinada e permitir ao cidadão uma conduta determinada. A permissão é um caso interessante. A permissão pode existir de duas formas. Ela pode existir de forma expressa na lei. Por exemplo, a legítima defesa do artigo 25 do Código Penal diz que nós podemos responder a uma ameaça, nós podemos responder um mal que nos ameaça com um mal proporcional a essa ameaça para que nós nos defendamos. mas ela não obriga e nem proíbe, ela permite. Então, você escolhe se defender ou não. Então, é a permissão expressa na lei. E também nós temos a permissão quando a lei não fala nada sobre um assunto. Então, nós dizemos que quando a lei não proíbe nem obriga, ela permite. no silêncio da lei nós somos permitidos. E o crime? É aí que nós vamos começar a compreender as coisas. O crime, notem, senhores, não é uma permissão, muito pelo contrário. porque se fosse permitido, se fosse permitido, não haveria penalidade, sanção, condenação à conduta criminosa. mas o crime também não é uma obrigação, óbvio que não. O crime é o que representa de maior desvalor dentro de uma sociedade. É uma ação muito desvalorizada, é tão desvalorizada que ela pode condenar quem o comete a perder a liberdade, que para o direito, ouso dizer eu, é o bem mais valioso do ser humano, porque mais do que a vida, a liberdade ela é o que dignifica a vida. Portanto, uma vida sem liberdade não é uma vida digna, por isso a liberdade é tão importante. Então, que raios é o crime? Você acabou de dizer o direito ele obriga, ele proíbe ou ele permite? O crime não é uma obrigação. O crime não é uma permissão. O crime é, então, uma proibição? Também não. O crime não é uma proibição. O crime ele é a expressão do horror que uma sociedade tem quanto a determinada conduta que, muito longe de ser permitida ou obrigatória, muito longe de ser permitida ou obrigatória, essa conduta é tão horrenda, tão impensável, tão desumana, tão indigna, que imagina o direito, imagina a razão, ninguém precisa nem ser proibido, mas quem o fizer deve ser condenado. Portanto, senhores, a lei não diz não matarás, não diz não estuprarás, não diz não sequestrarás. A lei criminal diz matar prisão de tanto a tanto tempo, estuprar prisão de tanto a tanto tempo, sequestrar prisão de tanto a tanto tempo, traficar prisão de tanto a tanto tempo. Portanto, o crime, senhores, é uma categoria especial de lei. É uma parte muito especial do direito. porque ele representa aquilo que a sociedade mais detesta na conduta humana, aquilo que ela não permite, ela não cogita no seio da sociedade. E uma vez, uma vez, que não adianta se proíbe um crime, é proibido matar. Tá ok, se matar, vou fazer o quê? Vou aplicar uma multa? Não. É proibido estacionar, se eu estaciono, eu vou aplicar uma multa? Não. o crime, ele é muito mais grave. O crime, ele é aquilo que é subentendido como proibido, porque na racionalidade, na lógica da lei, as pessoas sabem que aquela conduta é a pior das condutas. então, se elas atuam no sentido de cometer aquele crime, eles vão pagar pela pena.